Música 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 De qualquer forma, dizer que, por aquilo que já tive a oportunidade de observar, a minha apresentação foge um bocado à margem da avaliação de softwares. É o relato de uma experiência que nós fizemos em Coimbra com duas universidades sênios, portanto, traduzindo um relato que temos feito com duas universidades de maiores e onde posemos em prática um questionário para tentar perceber qual era a condição destes maiores, sobretudo sobre a questão da saúde informática ou saúde através das tecnologias de informação e comunicação. E isto porque é importante que se hable dessas questões, sobretudo porque nós vivemos hoje em uma sociedade tremendamente envejecida, que no caso de Portugal, para terem ideia, estamos nos aproximando da possibilidade de teremos o segundo país de todos os 28 da Europa mais envejecida dentro de apenas 3 ou 4 anos. E também, a España não foge a este ranking e anda neste momento na sexta posição, sendo que os dois vão subir. E com essas condições nos preocupamos, na escola de tecnologia de saúde, onde estou trabalhando, com as questões da literatura, do conhecimento que estas pessoas maiores têm, sobretudo de tecnologias, por um lado, e depois de saúde que podem obter a través de estes mecanismos de informação. E o que verificamos, isto é apenas um enquadramento, que julgo que pode ficar para outra altura, e que estou falando dele mesmo, não preciso estar lendo as diapositivas, e, sobretudo, falarmos que estas conclusões também, dependem de um estudo bastante conhecido, de Soi e Dinitio, um dos mais conhecidos, que fala, sobretudo, das preocupações de dois níveis. Por um lado, a dificuldade que os maiores têm em observar estas questões da informática, e, por vezes, as que recorren, são as peores, porque a informática, como todos nós sabemos, os utilizadores, não têm qualquer tipo de controle. E, naturalmente, alguém maior que não tem os conhecimentos, porque se tem alguns de informática, eles fazem falta os de base, os acadêmicos, os científicos, os de aprendizagem, que não tiveram, porque, em Portugal, o número de pessoas que não tiveram escolaridade, se cifra ainda acima dos 10%, e, logo, também, os que têm o ensino básico de 4 anos, se cifra em 20%. E esta é a realidade, é uma realidade de um tempo em que a esperança média de vida vai crescendo, e as pessoas que estão a viver hoje, são pessoas com baixíssima escolaridade. E, logo, se tem baixíssima escolaridade e obtém uma capacidade de utilizar tecnologia, o mais probable é que acrediten em tudo que conseguem observar, e, por exemplo, aqui, ou podem ocorrer aqui riscos para a saúde, com alta medicação, com mistura de várias substâncias que não são necessárias, e, depois, até desvirtuar a saúde e poder acreditar em outras coisas que não são prática médica. Estão por aqui, nesta diapositiva, as grandes questões que encontramos neste estúdio, que foi um estúdio piloto, e que agora estamos a desenvolver sobre investigação com a muestra de 500 maiores, e, depois de fazer o estúdio piloto e uma versão de teste, e o que temos é que, dentre estes, encontramos falta de informação, problemas e dificuldades como o uso das novas tecnologias, falta de motivação, enorme declínio cognitivo, custo do equipamento do aparato informático, que é um problema, funcionalidade e escolaridade, que, como vos comentaba, é um problema bastante grande. Por outro lado, se observamos a uma sociedade que se desenvolve neste caminho, temos, por outro lado, as questões das políticas da União Europeia e dos governos, onde Portugal segue os mesmos caminhos, e que tentamos observar coisas como, não sei como se diz em português, mas, de qualquer forma, prescrição médica e electrónica, recetório e electrónico, e, depois, a confusão que se gera para as pessoas, com maioridade, ter que não ter agora um papel para levar a farmácia para poder comprar os medicamentos. De qualquer forma, todas estas questões que nos parecen para nós bastante importantes, porque os cambios estruturais caminam neste sentido, não sabemos o que vai ocorrer dentro de uns dias, quando o novo governo que foi feito este passado fim de semana tome posse, mas o anterior ministro da Salude, uma das diretrizes últimas que a dado, é dos términos de líneas telefónicas nos centros de saúde para atender as pessoas. E isto vai trazer problemas grandes, porque, por exemplo, meus pais não sabem enviar um correio electrónico, e vão ter problemas em dialogar com os médicos, os enfermeros e todos os profissionais de saúde. Neste caso, nós o que fizemos foi testar uma escala bastante consolidada que estava experimentada para este tipo de população e para esta linguagem portuguesa, e, depois disso, utilizamos também um modelo predictivo através de uma regressão linear para antever resultados mais específicos que nos haviam dado a passagem do questionário. E, depois, esta escala que utilizamos, uma escala de Health Literacy, que há para vários idiomas, inclusive para o español, para o castelhano, e que é de Norman & Skinner, e o que fizemos foi passar a 86 maiores, com mais de 65 anos, com uma média de 63 e 36, e, depois, percebemos, foi que tinha uma consistência, em termos de alfa de Cronenbach, bastante boa, que cifrava 0,93, e, por isso, esta é a primeira conclusão, que é uma escala que pode ser utilizada com toda a confiabilidade, e, por isso, esta estamos hoje utilizando em uma muestra de 500 maiores. O modelo predictivo nos vai dar algo que, de antemano, já desconfiamos, mas, em ciência e investigação, não se pode viver de desconfiança, temos que viver de prática consolidada, de realidade de factos. E a realidade de factos nos vai mostrar realmente que há uma associação positiva para a escolaridade e o uso da internet, os que são mais habilitados do ponto de vista escolar e que têm mais prática de internet, conseguem ter uma capacidade de interpretar os sistemas informáticos de esclarecimento de saúde maior, e a associação negativa, e que é aqui bastante importante, é a questão da idade, porque, quanto maior a idade, mais dificuldade há em tentar entender estes factos. Este modelo predictor explica 36,9% da escala, sobretudo fixado na idade, que é o melhor predictor dentro do estudo que fizemos. Principais conclusões, esta versão mostrou-se promissora, tem um nível de consistência, como foi demonstrado pela associação Alfa de Cronenbach, e proporciona uma gestão simples de utilizar. Por outro lado, isto, ou este estudo, refere que não é possível fazer a intervenção de políticas de forma desencuadrada. se queremos falar de e-health, se queremos falar de saúde eletrónica, se queremos ter no futuro a tecnologia, não somente ao serviço dos profissionais, mas também dos utentes, dos cuidados, procedidores que são cuidados, temos claramente que fazer um grande investimento na formação de todas as populações. Esta era a apresentação que vos trazia, e por isso, muitas graças, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto